Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês pelos 300 inscritos. Eu tô muito feliz, eu nem tô acreditando, porque sinceramente eu não imaginava que poderia passar, o que, de 10 inscritos por aí, né? E basicamente é isso, eu gostaria de agradecer a vocês. Não liguem se eu tô com a minha voz um pouco assim, fora do que ela é normalmente. Agora são acho que 1h30 da manhã, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, mas é porque eu queria agradecer muito de coração por nos trazendo inscritos. E eu trouxe uma música aqui especial pra vocês, eu fiz uma prévia dela já tem mó tempo, sabe? Muito tempo. E eu já deveria ter trazido cover, só que eu tava sem tempo, eu tinha esquecido também, mas eu resolvi trazer hoje. E eu espero que vocês gostem, vamos lá. E desculpem se eu tô falando muito no início do vídeo, eu não costumo estar falando muito assim. Mas vamos lá, eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou, não sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho E o telefone na mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confesso E a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditais Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou Tao Paulo Eu 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 E E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho e o telefone na minha mão Quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera, e eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos do espelho e o telefone Na minha mão Na minha mão Na minha mão